Fala galera, hoje é terça-feira, a gente ainda tá aqui em Curitiba A gente ficou o final de semana inteiro, desde sexta-feira, se não me engano, que a gente tá aqui E a gente ficou ontem na segunda-feira aqui pra poder resolver toda aquela parte elétrica do carro Que a gente já mostrou pra vocês, que o Vando mostrou aí pra vocês E agora é a hora de seque-viagem A gente vai descer pro litoral do Paraná agora Primeiramente a gente vai pra Morretes, depois vamos dar uma passada também em Antonina E o nosso plano é amanhã poder ir pra Ilha do Mel O clima não tá ajudando muito, tá chovendo bastante Aqui em Curitiba começou a chover ontem quase o dia inteiro Mas a gente tem que sair, tem que arriscar, tem que ver como é que vai estar A previsão é que amanhã talvez saia um pouquinho de sol, pelo menos fique nublado Que nos possibilite ir lá conhecer a Ilha do Mel Que é o lugar que eu e a Gabi não conheci, mas nunca fui pra lá na Iagabi E aí vamos ver se a gente consegue, se o tempo seja bom com a gente de novo Como foi esse final de semana aqui em Curitiba, a gente conseguiu fugir da chuva Pegou uma garoinha de boa, mas no mais foi tudo tranquilo Então é isso aí, a gente vai descer a Serra da Graciosa hoje Que todo mundo aqui fala que é um lugar imperdível, um lugar muito legal E acompanha aí com a gente E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto